A guerra começou e se soma a piscar de ouro. Lúcio, o mais temido e impedoso líder que o clã dos Bicã já teve, finalmente tinha sido assassinado. A vitória parecia que salva o nosso alcance, o direito inato dos vampiros. Mais velhos e mais poderosos, os Bicãs agora eram capazes de se transformar na verdade. As armas tinham evoluído, mas nossas ordens permaneciam as mesmas. Caçar e matar todos, um a um. A campanha mais bem sucedida. Talvez, bem sucedida demais. Para aqueles como eu, mercadores da morte, isso marcava o fim de uma era. Como as armas do século anterior, nós também nos tornaremos obsoletos. Pena, porque eu vivo por isso. Ae, palmas!